Para te dar um exemplo sobre isso, cara, eu adoro falar essas coisas que as pessoas me chamam de mentiroso na minha cara, assim, cara, bem massa. Tem duas coisas que eu fiz que não era para ser possível fazer, né? Uma foi em 2017 no Deca Aeroman, né? Isso é um negócio que eu conto na palestra que está no livro e muitos é o que mais pedem para contar, que é eu tinha que nadar 38 quilômetros, pedalar 1.800 e correr 422 de forma contínua. E eu fui lá para bater o recorde mundial, só que eu não tive staff e eu fui sozinho, não tinha ajuda, então eu tive que fazer tudo sozinho. E aí passei um monte de perrengue e tal, e aí teve erros de cronometragem e tal, e eles estavam querendo me roubar 150 quilômetros no pedal. E eu estava em terceiro lugar. E aí eu comecei a ficar puto, 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 e nessa de puto, puto, eu comecei a brigar com o organizador e dar de dedo, assim. E eu estava pedalando numa parte mais alta e ele estava na parte mais baixa. E eu caí da bike ali, e quando eu caí, o meu pé girou 180 graus. E o meu calcanhar veio para frente e eu tive a ruptura parcial do tendão do calcânio, o calcanhar de Aquiles ali. E aí na hora eu estava tão puto assim, né, que a vontade era jogar a bike no mato e ir embora, assim, sabe. Aí vieram todos os staffs dos outros, ver o que estava acontecendo. E eu falei, não, eles estão me trapaceando, eu quero me botar 150 quilômetros. Cara, 150, cara, eu estava já 40 horas pedalando, tinha pedalado 800 e eles estavam dizendo que eu fiz 650. Aí eles vieram, aí o cara que estava, todo mundo já me conhecia, porque eu tinha vencido no ano anterior, eu era o favorito, estava todo mundo me marcando. O cara que estava atrás de mim estava marcando as minhas voltas e o cara que estava na minha frente estava marcando as minhas voltas para saber a distância que eu estava do atleta deles, né. E aí eles vieram lá conferir com o meu velocímetro, né, o computador da bike, e eles viram que o que estava marcado no caderno deles estava exatamente igual ao que estava marcado na minha bike. Era um sensor analógico, né, não tem como dar erro aquilo ali. E aí eu peguei minha bike, passei no sensor da prova e não estava pegando, ele estava falhando. E aí estava mais de, sei lá, 20 voltas que ele não pegou, né. Aí o organizador veio e falou, não, o que você, o que marcar na tua bike a gente vai acertar como verdade e pode seguir tranquilo. Aí fiquei calmo, aí entrei no meu estado de presença, baixei na bike, vum, fui buscar, faltava só mil quilômetros, né. Ah, só. Aí eu fui buscar e passei o cara que estava em segundo, fiquei em segundo lugar e terminei 13 quilômetros atrás do primeiro. A problemática, que eu não tinha me dado conta, que eu estava tão focado em pedalar pra caramba depois de ter caído, né, é que eu esqueci do meu pé, eu sentia dor quando eu estava pedalando, mas não estava ligado, meu foco era ir pra frente e pegar o cara. E como ninguém corria melhor do que eu, sabia, cara, 13 quilômetros, meu, vou pegar esse cara antes dos 100 quilômetros, eu já passo ele. E eu estava indo pra recorde mundial, sabia que ninguém lá tinha chance de recorde mundial, né. E aí quando eu tiro o capacete e tal, encosto a bike, aí eu tiro a sapatilha e aí é a primeira vez que eu olho pra minha perna. E aí da minha panturrilha até o calcanhar era uma coisa só. Aí os mexicanos falam, a pata de elefante do brasileiro, isso também é bem foda de contar. E aí o organizador chamou os médicos, tinha três médicos lá, e aí os médicos determinam quem pode continuar e quem não pode. E aí eles falaram, foram examinar, eles falaram, não, tu tem uma ruptura do tendão e a prova acabou, você não vai nem conseguir andar com o pé desse jeito. Aí eu olhei pra eles, comecei a rir, aí eu falei, então não tem problema, porque eu não vim aqui pra andar, eu vim aqui pra correr. Caralho. Aí eles começaram a rir assim e falaram, é impossível, você vai sentir uma dor insuportável. Aí eu falei, que eu vou sentir uma dor muito grande, eu acredito, mas que é impossível, isso nós vamos ver. Eu vou correr 422 quilômetros com uma perna só. Eu só preciso que vocês me dê um tênis que caiba no meu pé, né? Eu calço 42 e meu tênis não cabia no pé. Aí eles me trouxeram 44 e eles falaram, tu não vai conseguir. Aí eu falei, então fica olhando. Aí eu calcei o tênis, aí eu, cara, eu sempre me gabei da força da minha perna direita. Minha perna direita é ridícula assim de forte, é muito desproporcional a tudo que eu tenho, assim. E aí eu pensei, cara, eu vou correr 422 quilômetros, 10 maratonas com uma perna só. Aí eu comecei a correr e aí eles olhavam pra mim e eu só apoiava a perna esquerda, né? Aí eu pisava com força com a direita e apoiava a esquerda, assim, eu não conseguia articular o pé. E fui correndo, fui correndo e aí, claro, que o cara tava na frente, foi abrindo distância e tal. E eu ali controlando e controlando, aí com 120 quilômetros, mais ou menos, eu piso com a perna direita e meu pé escorrega, assim. Aí eu olho, putz, rasgou o tênis que emprestaram, né? Que o pé direito estava meio largo e tal. Aí eu olho, assim, não, tá tudo certo. Aí quando eu olho pro meu pé, pra minha meia que era branca, ela tava toda vermelha. Aí eu vou tirando a meia, quando eu tiro, abriu o pé, mas assim, descolou a metade do pé e abriu. E descolou a sola do pé, não era uma bolha, sabe? Descolou dos quatro dedos aqui, abriu, assim. Aí, cara, eu pensei, por quê? Por quê, cara? Por quê vai acontecer isso, sabe? Cara, e doía muito, cara. Parecia que tinha caco de vidro dentro do pé, cara. Uma dor ridícula, assim, sabe? Aí eu calcei rapidão, assim, aí eu comecei a andar mancando e eu não queria que os médicos vissem, porque eles já queriam me tirar da prova antes, agora sem nenhum pé, né? Eu fazia o quê? Faltava só 300 quilômetros. Aí eu comecei a andar, assim, mancando, né? E ali, estado de vítima, e por quê, por quê, por quê, por quê? E aí eu tive um insight, assim, peraí, peraí, peraí. Do que que tu tá reclamando? Aí tu já percebeu, aí tem o, né? Eu comigo mesmo, né? Tu tá vendo onde é que tu tá? Aí eu, cara, e eu ouvindo, eu falando comigo, né? Cara, tu tá numa prova mais difícil do mundo. Tu tá com os caras mais fortes do mundo. Tu tá fazendo um negócio que ninguém acredita que é possível. E tu só tá machucado. Esse machucado é grande o suficiente pra te afastar daquilo que tu veio buscar? Cara, tu nunca é forte, até que ser forte seja a tua única opção. Tu não faz ideia do que a gente pode fazer. Quando a gente quebra esse sistema de crença que diz que a gente não pode. Eu começava a lembrar de tudo, tudo, tudo. Todas as vezes que a vida tentou me botar de joelho, me esfregar a cara no chão. Eu lembrava de todos, de todas as vezes. E aí lembrei de todas as vezes que eu fui fraco. Todas as vezes que eu fui, que eu me senti humilhado. Todas as vezes. E aí, com isso, eu consegui lembrar de todas as vezes que eu levantei. E que eu levantei de novo. E que eu aprendi, que eu me desenvolvi. E que eu manifestei um potencial, manifestei habilidade. E por isso eu tava lá. Então, aquela dificuldade que eu tava sentindo era muito pequena, perto do meu objetivo. Aí eu comecei a rir e chorar. E eu começava a pisar. E eu não mancava mais. Pisava igual, com os dois pés, assim. Cheio de sangue no tênis, assim. Negócio nojento. E eu pisava igual. E eu fui seguindo. Aí eu passava pelos caras, assim. You crazy is impossible. Todo mundo. Ele só falava impossible, impossible. O tempo todo, assim. E eu comecei a ir pra trás. E ir pra cima do... Era um francês, né? E ele começava a olhar pra trás, já. Aí o treinador dele ia de bike do lado, dando de dedo. Que ele não podia perder pra um cara desse. O cara tá todo arrebetado. Como é que tu vai perder pra um cara desse? Mas eu perdi. Eu perdi pro cara. Ele chegou a 13 quilômetros da minha frente. Pô, mas que isso, cara. E aí foi bem legal, assim. Porque o cara era... Pô, ele era muito, muito massa. O francês. Ele ficou esperando eu chegar. E o francês, ele não abraça, assim, né? Ele te beija no rosto, mas não abraça, né? Ele segura, assim, e te beija. E ele, quando eu cheguei, assim... Aí ele veio e me abraçou forte, assim. E aí me deu um beijo, começou a chorar. Ele falou, cara, essa prova é brutal de diversas formas, cara. Fazer como tu fez é impossível. Pra mim, você é o campeão. Aí eu, ah, cara. Eu falei, eu fico satisfeito com isso, cara. Eu fico satisfeito. E, cara, é muito louco, assim, cara. Porque não dava. Dizia, cara, ninguém ia andar com o pé desse jeito. O cara não ia andar do quarto pro banheiro com o pé daquele jeito, sabe? De estado que tava. Aí, tanto que tava tão inchado o negócio, cara. As unhas descolavam dos dedos. O dedo era tudo umas bolotas, assim. E as unhas descoladas, assim. Negócio nojento, assim. Dava nojo de olhar. Parecia que eu tava com elefantias e sei lá. Negócio bizarro. Aí eu precisei fazer drenagem linfática três vezes por dia pra diminuir o inchaço. Até eles conseguirem colocar uma meia de compressão. Senão eu não podia voar pra casa. Aí eles falavam, se tu voar com o pé desse jeito, tu tem risco de amputação. Sim. Aí eu falei, que... Não, não, mas, cara, já, cara, pô, eu entendo, machucado e tal. Aí, amputação, cara, quando eu vi isso, deu um negócio, não, vamos fazer mais drenagem aqui. Vamos drenar, vamos drenar. Cara, é bizarro. Isso era onde? No México. No México. E aí, quando eu cheguei aqui, aí eu fui no médico direto, assim. E o cara falou, cara, tu vai precisar de cirurgia e tal, né? Porque é uma ruptura parcial e, tipo, você vê que você não tá mais mexendo o pé, então tem que operar isso aí, não sei o quê. Eu falei, tá, como é que funciona? Aí ele falou, a gente opera, é uma cirurgia relativamente simples até. O problema é a recuperação, né? Que são três meses imobilizado. Eu falei, como assim imobilizado? A gente vai botar uma botinha ortopédica e três meses. Aí eu falei, como é que corre com essa botinha? Não, não, não corre. Aí eu falei, tá, e qual que é a outra opção, então? Não, não, não tem outra opção, é isso. Aí eu falei, então não vai dar, cara. Eu não posso ficar três meses de botinha ortopédica. Aí o cara falou, cara, meu amigo, né? Ele falou, cara, eu tô falando pro teu bem, cara. É isso, talvez, sua recuperação deve ser melhor. A gente consegue diminuir esse tempo e tal. Eu falei, não posso fazer isso, cara. Porque senão eu tô indo contra tudo que eu acredito. Então, anota o meu caso que a gente vai abrir um precedente aí. Eu vou consertar isso aqui sozinho. Aí ele falou, cara, não dá pra fazer, cara. Não dá, não dá. Quarenta dias depois disso, eu corri cem quilômetros em dez horas. Mas tu não fez a cirurgia? Não fiz a cirurgia. E todo mundo falou que eu ia ter uma lesão permanente e que eu nunca mais ia correr se eu não fizesse a cirurgia. Aí eu falei, vamos anotar isso aí, então. E aí eu não fiz. E deu tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí